Salve, salve! Bem-vindos ao Sur de Schweiz, onde que foi? Que? Bicho? É, é folha, não é nada, ó, folha? É só folha, filha? Tá bom, já foi, morreu. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do 27 Fronteiras e hoje tem de novo. novo companhia ilustre da minha princesa manhosa vamos pra onde filha aonde nós vamos não 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 primeiro você tem que responder onde nós vamos pra onde a gente vai aonde aonde no parque aonde nós vamos no parque aí vamos lá continua vendo sua pepa aí pois é pessoal nós vamos no europa parque sem fronteiras hoje vamos para a alemanha eu em companhia da minha filhota minha esposa está viajando por outros áreas na espanha e nós vamos para a alemanha e vamos nos divertir no parque aqui como tá o tempo chovendo tá chuvoso tá feio tempo mas olha só antes de eu continuar aqui rapidinho pessoal não se esquece de inscrever no nosso canal da aquela curtida aquela compartilhada ajuda muito a gente eu sou eu tô sofrendo uma pressão desgraçante aqui na autobahn porque não tem limite de velocidade e eu tô com a minha filha então eu tô sem 110 às vezes 120 só que o pessoal vem tipo lá de longe já metendo o farol na bunda da gente é então agora eu tô tipo 120 um pouquinho antes de 120 e vocês podem ver que é uma galera que passa aqui ó essa milhão e bom queria rapidinho falar um assunto assim que não tem nada a ver com o vídeo mas eu quero aproveitar esse gancho aqui esse vídeo vai ficar um pouco longo mesmo então eu vou falar mesmo tá é eu postei um vídeo eu vou deixar aí na bolinha ali ó ou também aí vocês vão encontrar o vídeo falando sobre casamento na Suíça a detalhe é rapidinho aqui é 120 ó quem acha que na Alemanha não tem limite de velocidade não é em todo lugar tá pessoal aqui mesmo tem limite de velocidade é 120 eu tô 110 eu tô tranquilo e eu fiz um vídeo sobre casamento é homossexual né na Suíça casamento transgênero será que é coincidência eu acho que não eu postei esse vídeo e perdi dois inscritos logo depois pois é pessoal na boa aí tem gente que fala que o preconceito não existe né tá aí ó postei um vídeo sobre o assunto perdi dois inscritos não tem problema não eu não ligo pra isso não se você apoia se você é apoiador da causa assim como eu deixa aquela compartilhada deixa aquele like compartilha com as outras pessoas porque dá mais força pra gente perdemos dois inscritos porque nós postamos um assunto que eu acho aliás eu não acho eu tenho certeza que é um assunto muito polêmico que eu sei que muita gente não tem a cabeça feita para isso ainda as pessoas saíram beleza tchau não vai fazer falta esse tipo de pessoa não faz falta no nosso canal então vamos falar agora de coisa boa nós estamos indo no Europa Park ou aqui como nós chamamos de Oiropa Park ele é foi considerado o melhor parque temático da Europa durante vários anos ainda é se eu não me engano deve ser ainda eu não tenho certeza beleza nós estamos falando em parque temático tá pessoal a Disney não é um parque temático ah mas a Euro Disney lá em Paris como é que é a Euro Disney não é um parque temático beleza então parque temático você pega Fantasialand na Alemanha é maravilhoso é uff coisa linda absurdo bate de frente com os parques de Orlando tranquilo Six Flags Busch Gardens mas é parque temático o Europa Park ele é o melhor da Europa já durante vários anos ok então bora lá e lá no parque eu gravo algumas coisas você eu vou na parte mais de criança eu tô sozinho com ela então a gente vai ficar ficar mais na parte das crianças mas quando ela tiver meio cansadinha eu vou mostrar para vocês um pouco assim geral do parque beleza então bora para o parque o pessoal aconteceu algum acidente dele na frente e para você ver como é que são as coisas ó a o meio ele já tá aberto para o pessoal do resgate ambulância quem precisa passar estão vendo ó tem um vão no meio as faixas o pessoal tá da direita tirando tá vendo ó essa van aqui dá para essa van azul dá para você ter uma ideia ó pessoal tá tudo mais afastado ó olha lá o caminhão tudo lá indo para o ajustamento deixando o espaço aberto no meio já quando a gente foi um acidente que aconteceu lá na frente apareceu uma placa ali ele foi acidente então ele já deixou meio no esquema aberto para o pessoal do resgate polícia ambulância bombeiro quem precisar passar aí pessoal estamos chegando aqui no aqui ó no oi ropa parque aqui a entrada do rulantica que é o parque aquático nós já viemos é muito bom vale muito a pena mas hoje nós vamos lá apesar que o tempo veio churroso pessoal chegando aqui na entrada eles controlam como sempre né elas controlam a entrada bolsa tudo mais e aqui você pode escolher você quer inglês vocês alemão eu vou pegar inglês você vê que eu já devo ter aqui mas eu vou pegar outro é olha olha aí a filha já tá pirando aqui com o que o ed e aqui rapidinho fala tchau e cabidinho mostrar aqui para vocês tem um pedaço do do muro de berlim dois na verdade né ó aqui na minha direita e vamos para a estação de trem né a gente cortar caminho é pessoal tava esperando aqui o mono o mono rei o né o o trem para a gente mas ali ó o trem vai chegar em zero minutos ou seja eles não estão por causa do corona o treino está funcionando infelizmente o mono rei né nós vamos ter que andar triste né aliás né sei lá né às vezes eu vou ser o trem andando de repente mas acho que não tá funcionando mesmo não bom vou mandar então foi para vocês que tem filho pequeno eu recomendo logo de cara a primeira parada aqui na itália para ver essas coisinhas aqui maravilhosas para criança que minha filha tá adorando então você entra no parque já vira a primeira direita você já vai crianças até três anos de idade caso a minha filha aí a melhor pedida é você chegar primeiro na itália a irlanda é o melhor lugar porque a irlanda tem coisas mais para as crianças mesmo tem a maioria todos os brinquedos são para a criança praticamente é oi 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 o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.